Você sabia que duas horas perdidas no trânsito são 30 dias durante o ano que você perde? Agora imagina quantos dias, quantos meses você já perdeu durante um ano, não é verdade, Edgar? Olha, é loucura, gente. Então eu te apresento a SR Entregas Rápidas. Olha, eles vão resolver o seu problema. Você que é empresário, precisa de terceirização em mão de obra, uma pessoa especializada para levar documentos, para fazer pagamento, junto a banco, junto a correio, seja lá onde for, a SR Entregas Rápidas presta esse serviço para você. Agora você que é particular, precisa entregar uma documentação, fazer um pagamento, buscar uma encomenda, enviar uma encomenda, precisa transportar pessoas, a SR Entregas Rápidas também tem homens especializados para isso. Inclusive já tem uma imagem aí no vídeo para você ver que eles trabalham com combis, com vans, caminhões, motos também, né? Agora no caso de particular, se eu quiser pedir para alguém levar uma encomenda, uma documentação para mim, o mínimo de duas horas, é isso? Duas horas, nove reais a hora. Nove reais a hora, no mínimo de duas horas. Agora você que é empresário e precisa de terceirização, precisa de um profissional na sua empresa, o contrato mensal sai em torno de mil e duzentos reais, é isso? E tudo a cargo, toda a responsabilidade do funcionário, os encargos do funcionário, fica a cargo da SR Entregas Rápidas, né? Olha, a gente, vale a pena consultar a promoção deles até sábado, de segunda a sexta, das oito às vinte horas, e sábado das oito às dezesseis horas. O endereço é a Avenida Maria Coelho Aguiar, 907, fica onde? Jardim São Luís. Jardim São Luís, e o telefone? 523-2007. 523-2007 é o telefone que vai resolver o seu problema e vai te aliviar desse trânsito, dessa loucura de fila. Vale a pena a SR Entregas Rápidas. Vale a pena a SR Entregas Rápidas.